E já tá quase pronto. As mixagens estão sendo feitas em Nova York por Andy Wallace, produtor que tem no currículo nomes como Janice Addiction, Rage Against the Machine e Faith No More, entre outros. O Max vem acompanhando tudo por telefone da sua casa, e isso porque infelizmente foi descoberto que o seu filho menor, Igor, tá com diabetes. De Phoenix, nos Estados Unidos, onde mora, o Max fala sobre os músicos convidados pra esse trabalho, que conta até com covers de Ratos de Porão e Jorge Benjó. O disco ainda não tem nome. O nome que a gente tá usando assim por enquanto é o manifesto, o primeiro manifesto, que é realmente o meu primeiro manifesto fora do Sepultura. O Brasil, a gente tem uma novidade, que é uma música que... a gente fez lá no estúdio, junto com o pessoal da Nação Zumbi, que a gente vai chamar de Cangaceiro, que é uma música, uma porradaria violenta, e falando sobre o Lampião e toda aquela história, realmente que rolou com o Lampião no Oeste, de ser decapitado e toda aquela coisa toda. É uma música especialmente pro Brasil, só vai sair no Brasil. A banda, por enquanto, assim, realmente é eu. Na guitarra e no vocal, o Marcelo tocando baixo, né, e o Roy tocando bateria. O Lucy foi um convidado que veio fazer guitarra pra gente. Ele continua, logicamente, com a Nação Zumbi. Logicamente, saindo o disco, estaremos em turnê no Brasil pra detonar nas terras brasileiras. Algumas das músicas desse disco são Eye for an Eye, que é Olho por Olho, que abre o disco. E também tem uma música que se chama Tribe, Tribo, que fala sobre fazer uma tribo de novo. De repente, assim, a tribo que eu tinha formado com Sepultura. Agora, acho que essa tribo continua com esse pessoal que tá envolvido comigo. E alguns deles são amigos antigos, da velha fase, uns amigos novos. Então, é tudo uma construção, do jeito que a gente vê, da nossa tribo musical. Uma nova tribo. A gente fez também umas coisas diferentes nesse disco, alguns covers. Fizemos uma cover bem radicais. A gente tem cover do Rato de Porão, Caos, que é um minuto do Crucificados. E fizemos uma cover do Jorge Benjor, uma versão dos anos 90, bem desgraçada mesmo. Falando palavrão, favela, futebol. Uma versão bem monstro mesmo. Bem misturando o estilo que eu tenho. Que a gente tem, né, no Sepultura, no Neobomb, no meu trabalho. Com uma música do Jorge Benjor. Tomara que ele curta aí, quando ele ouvir. A gente achou do caralho, ó. Música aí, música que fala de futebol, de pelada de rua. Na versão da gente, com bastante barulho em cima. Esse disco do Max deve chegar por aqui em abril. Vamos esperar.